Forró da Europa, você gosta do rumo que está tomando, o rumo que está? Você acha que tem algum comparativo de falar se é melhor ou não que aqui? Então, eu nunca fui para a Europa, né? Então, eu não sei dizer como que é lá. Eu só sei das coisas que aconteceram comigo, assim, né? Eu tive a felicidade com esse Marion. Maravilhosa, inclusive, beijo. Maravilhosa Marion. Maravilhosa Marion é... Ela me ensinou a palavra, conheceré. Conerceré, o que é isso? Um abraço, um negócio assim, um show. Nunca mais esqueci. Você se fala assim, né, Castileiro? Aí, de repente, ele está falando, sei lá. Mas um beijo, Marion. Acho que não. Ela fez o gesto, entendi. Não, mas Marion foi uma feliz surpresa, assim, de eu ter conhecido ela aqui no Brasil. A doa, que bom? É. E aí, eu a conheci aqui no Brasil, porque eu conheci o Ed, lá da Cabroeira, que é o Ed Braga, lá de Salvador. E ele falou, você precisa conhecer Marion. E, de fato, eu precisava conhecer Marion mesmo, porque a gente compartilha de muitas coisas, inclusive beijo Marion. Então, Marion foi um ótimo ponto de partida para eu conhecer alguns discursos da Europa. Mas já aconteceram alguns outros convites também que foram meio estranhos, assim, né? Então, tipo, ah, sei lá, para você dar aula aqui, você precisa ser conhecida aqui. Então, você tem que pagar a sua passagem, enfim, aqui, fazer uma viagem. E aí, eu falei assim, ah, como se não tivesse internet, como se ele não pudesse, sei lá, ver eu dançando em algum lugar, enfim. Fazer a mídia para lá, né? É, e isso não acontece com alguns professores, entendeu? Tipo, enfim. E também porque quem tem essa grana, sabe? Eu não tenho essa grana para simplesmente as pessoas me conhecerem. Ah, meu cu, meu. Eu estou aqui no berço do forró que é o Brasil. Tipo, assim, eu vou sair daqui para ir para lá, para me conhecerem, para validar se eu sou boa ou não. Ah, gente, faça-me o favor, né, Europa? Então, assim, né? Comecem a contratar professores, comecem a conhecer, né? Não fica só pelo professor que chega lá e faz o passinho bonitinho. Chega e pergunta o que você estudou, qual é a sua metodologia, como é que você trabalha. Começa a validar o trabalho deles assim. Agora chega e fala assim, ah, tem que vir aqui para ver se você dança legal, que não sei o que, para depois ir lá. Não, vocês que têm que pagar para vir para cá, para vir atrás da gente, que é a gente que tem o conhecimento, meu irmão. A gente que... O conhecimento é nosso. O conhecimento é brasileiro, né? Não estou dizendo que isso acontece com todos os professores, não, tá, gente? Eu acho que aconteceu comigo porque eu sou feminista, enfim, as pessoas não me querem lá. Mas, assim, não é legal isso acontecer. Não é legal, por exemplo, eu aceitar isso só porque eu quero visibilidade na Europa. Eu sei que, se eu for para a Europa, eu vou ter muito mais visibilidade do que aqui no Brasil. Eu sei disso, mas eu não quero ser por esse meio. Eu prefiro fazer a visibilidade, a parte da minha luta e da minha resistência diária, do que fazer desse jeito. Não tenho 10 pau para jogar fora e ir para lá e dar um rolê e voltar. Se eu tiver esse 10 pau, eu ia lá para dar um rolê e pronto. Mas não faz o menor sentido, né? Porque você não vai chegar... A gente está aqui no Brasil. Você não vai chegar para um professor de tango que está lá na Argentina e falar assim... Vem aqui! E esse é Parkinson Passage, se o pessoal gostar. A gente quer ver se você é capaz. Mas acho que isso encaixa um pouco que a gente fala de dignidade do artista, né? Do artista. Mas o que eu queria te perguntar é a questão de, não sei se metodologia, do que você está vendo, o que a galera está aprendendo, está no rumo certo, está legal, é isso ou está um pouco já ao lado deles, assim? Eles estão criando a sua própria coisa, é legal? Como é que está? Eu acho que todo mundo pode criar o que quiser, né? Tipo assim, a gente não tem controle sobre isso, né? Não tem controle. Eu só acho que pagando em euro é muito fácil ditar algumas regras. E eu acho que isso tem mais a ver com o mercado, mais uma vez. Eu acho que isso tem mais a ver com o mercado do que, de fato, o amor à cultura, né? Olha eu arrumando treta com o povo da Europa. Mas é isso aí. Ah, gente, não. Porque na moral, velho, na moral mesmo, a gente faz um trabalho muito extenso aqui no Brasil, sabe? E, às vezes, eu acho que parece que ainda tem esse estigma do colonizado. Tipo assim, sempre ser colonizado? Tipo assim, vamos aceitar o trampo de tal jeito, entendeu? Só porque eu estou na Europa, sabe? Não sei. Não sei. Faz sentido. A Ellen Trise, que é uma dançarina do grupo, ela até falou assim, parece que a gente tem uma síndrome do Vila Lata para sempre, né? Tipo assim, e é isso. Mas também, quer ir para a Europa, quer pagar para ir, ótimo, vai. Não é problema meu. Tipo, mas é isso, entendeu? Tipo, eu não acho legal, né? Agora, o que está sendo ensinado lá, ou se organizado lá, como eu disse, eu tive a felicidade de conhecer a Marion. E eu acho que eu conheci, assim, a metodologia... Pelo menos a gente conversou muito sobre a metodologia de trabalho dela. E eu achei muito legal. Achei muito legal mesmo, assim. O jeito que ela tem um... De fato, você vê que ela tem um carinho pela cultura. Ela tem um cuidado com a cultura. Não é só apropriação cultural, sabe? Tem uma coisa para além disso, assim, né? Até porque a discussão de apropriação cultural é bem longa, bem extensa. Não dá para a gente resumir aqui num... Não dá para a gente resumir aqui.